E aí E aí E aí E aí Só tem duas opição Cê vai escolher Vai morrer, vai matar Vai matar, vai morrer Só tem duas opição Qual que cê vai optar Vai matar, vai morrer Vai morrer, vai morrer Vai matar Cê me cortou e eu tô na guerra e eu sou Santizu, você ter me cortado foi a atitude de otário Só que eu tô na guerra e isso é arte Eu vejo arte em despedaçar o adversário Hoje cê vai ser até despedaçado Por isso que rimando pra mim você é corcunda É que o nosso clima fica quente tipo o deserto do Sahara De farol, hoje cê para na casa a tumba Não é na tumba, por isso que cê vai perder Fazendo o piscial e cê não tem um proceder Eu mostro que eu sou monstro e quando eu tô rimando Fazendo o piscial e cê não tem um proceder Hoje cê não é o farol, mas cê para na tumba Por isso que rimando agora a base eu domo Eu quebro suas pernas Não é dança das cadeiras, mas se eu for parar na tumba Eu tô no jogo dos tronos Eita viado Vai parar na catatumba rataria Qual que é a fita, qual que é as ideias? Vai fazer um funk, MC Pedrinho, MC Bin Laden E aí Adder Solta aquele cabuloso Ah, ah, ah Ó, 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 ó Mano, cê pode até citar o Santizu Que eu vou te mostrando que Meu verso é cruel Sinceramente vou mandar você tomar no cu Rataria é tipo Príncipe Maquiavel Cê nunca vai poder entender isso Cê sabe que o verso que convém Porque você tá provando nos seus versos Que o homem é o lobo do homem Aí, calma lá, meu mano Que eu vou te mostrando que os meus versos são um hino Porque você pode até citar os escritores É porque se eu penso, logo rimo Aí, vou te mostrando que o Ratari é eficaz Que eu faço um Fri na Paz Vou pegar no Amehamehoto, o Ratatá tá dando fuga E é tipo de Alcatraz Eita porra, logo fuga de Alcatraz, filhote Vai segurando o Prison Break aqui na Bateria da Leste O bagulho tá brabo, os dois se atacou pesado Mas a votação tá na tela pra vocês, mano Quem começou foi o número 1, Cam Número 2, Rataria Vocês vão votar no chat pelo número, certo? Número 1, Cam Ou pelo nome também, do jeitinho que tá escrito aqui, certo? Rataria, o bagulho é o seguinte, parça O bagulho de um voto, cachorro Então, levou o primeiro round no ataque, parça Tá ligado? Foi de parra Cê é louco, filha E aí, o... Ader, chama o DJ de novo aí Que ele saiu da sala, viado Ah, não, não saiu não, tô aqui Já chamei, já, marcha Ixi, peraí Marcha, marcha Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Que foda, hein Ei, Rataria Vem naquela força Naquela energia Naquele �, cachorro Joga a mão pra cima Abra! Prrgesi Mata esse cara na leste, 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 mano cê citou o Santizu só que eu não levo a sério, falando de Santizu seu ego é inflado e alcança prédio meu mano que eu vou te mostrando que o meu verso é bem mais que sério e pra essa massa de manobra, eu só ergo meu dedo médio aí, e pra você também, cê sabe que eu faço o flow que é de maloca, pode virar até os kicks, cê sabe que nós não torta meu mano pode tentar pegar o rata aqui no trap, porque eu vou te capotar, sabe que no chefete não tem break aí, eu cito até o Santizu, só que eu vou te mostrando, você não pode, já que o papo é Santizu, eu prefiro ter mais um verso do Freud, e aí, só que se eu perder aqui agora nessa terceira vai ser uma mentira igual era criança e eu falava que me ia gostar de cerveja, então eu vou rimando bem tranquilão, levado a que cê adianta, é porque eu faço os bling, calminho igual Dalai Lama. Ai, nossa mano, muito tchavit, sem vontade. Eu volto sem grito? Volta, 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 volta. Se você pensa logo ou rima, isso é óbvio, mano o cu deixa de que se diz, cê falou que é mas o que lógico não é nada surpreendente, apenas uma demonstração da sua burrice, cê é maquiável mas cê não tem filosofia, cê acha que é bom mas isso não é instável, cê diz, o que cê faz não é teoria, nada comprovado, você ganhar de mim certeza que é improvável, cê disse que eu falo de atos cara, mas eu não falo de você, por isso que agora, rimando agora, cê tá ligado que isso é proceder, porque você é só falar merda, e cê tá tomando um pau, poderia falar de você se você estivesse em alta, mas cê vai sair daqui em alta no hospital, meu ego tá enfado ali no alcançapédio, só que sim, eu sou orgulhoso, orgulhoso por tudo que eu faço, cê falar que meu ego enfado é porque cê é invejoso, cê cê tá o fó de mim é muito seu pink, vou abrir sua mente pra realidade, ou de seu red, cê só vai ser o pink se o seu sangue tiver doar tonalidade. Eita porra, chegou com várias punch, filho, na mão, véi, chegou pesado mas o bagulho é o seguinte, família, a votação já tá na tela, certo, eu quero a participação de vocês, mano, você que tá no chat aí conversando, a votação tá aqui do meu lado, mano, segundo o público da internet, mano, unanimamente, quase, 2 a 0, 2 a 0 can, já ia falar 2 a 0 rataria, mas, mano, deu can, certo, rataria, é nóis, meu mano, quer dar um salve aí, cachorro? Não, é nóis, satisfação, só agradeço o convite e tamo junto. Música 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 Música